Seiscentos? Quanto? Eita peixe, já vem com Gamecube? É isso que você falou? Isso aqui é impressora do Game Boy, borracha. Mas qual que é o jogo mais raro da sua banca aqui? Tem algum? Ô MadroGamer, fala pra gente quanto que custa aí um desse aqui, ó. Tem até peixinho na feira do rolo, olha que legal. Outro Game Boy, edição da Menininha dos Meus Sonhos, né? Tanto é que algum borracha tentou abrir, rasgou a caixa aqui, ó. O que seria isso? Edição especial de qual jogo? Esse dedinho aí, será que ele queima? É sim ou com certeza? Põe no comentário aí. Aí, canalha! Se inscreva no canal do O Colecionador, fi! Dá trabalho pintar esses muros, pai! Uhuuu! Ô, canalha! Pega a visão do rolê, ó. GTA 3, Tekken 4, tudo originalzinho na feira do rolo. Inclusive, eu só fui descobrir que existia jogo original de Play 2 só depois de grande, sabia? Aonde eu moro era só 5 por 10 real e se você chorar o cara fazia 6 ainda. Só o original da Pajé. Não, é, os original da Pajé. Põe o original da Pajé no comentário aí, mano. Cê é doido, véi. E GameCube tá tendo, né? Ô, rapaz, ó. Tem umas coisinhas aí. Tem umas coisinhas, né? 20 pontos, você falou cada um? Esse aí tá... Esse aqui, quanto saiu uma Resident Evil 2 dessa aqui, ó. Vem, tá 600 conto. 600 conto? Vem. Eita peste, mano. Já vem com o GameCube, é isso que cê falou? Vem o GameCube e o boneco do Leon. O boneco do Leon? Caramba! Já vem junto com o T-Virus, é isso? Sim. Eu mando o Fiote entregar na casa. Eita peste, mano. Uma Smash Bros aqui, ó. Acabamos de encontrar aqui, ó, outro avião na feira do rolo, canalha! E nessa oportunidade encontramos o Mega Drive 3 da Tectoy. Esse modelo de caixa eu ainda não tenho. Vem com o Sonic 2. Tá completinho, pai? Fala que tá. Fala. Só falta o manual. Vai pro Sona? Falta só o manual. Falta só o manual. Quanto sai uma oportunidade dessa daí? 350. 350. Bom, tá aí, tá no preço, né? Esse modelo eu ainda não tenho, mano. Esse aí um dia eu ainda vou chegar lá. Olha as oportunidades, as oportunidades na feira aqui, ó. Skylanders. Junto com o Altar aqui, ó. O Borracha tá vendendo aqui, ó. A 50 conto, só de raiva. Aí a gente vem aqui, ó. Mano, vocês conhecem esse jogo aqui, ó. Monster Hunter 3 Ultimate, mano. Quanto será que tá custando essa oportunidade? Quanto será uma oportunidade dessa aqui, pai? Fala pra gente. Monster Hunter. 80 conto só de raiva, gente, ó. Vida em perigo. O que vocês acham? Tá bom o preço, 80 conto? Tem mais joguinho aqui, ó. PSP. PSP, tá lutando a galera aqui, mano. Só joguinho extraordinário colocar aqui. 40 conto. 50, 40 reais a média aí, ó. É, cara, é disso que eu tô falando. Esse aqui, ó. Olha aí, ó. Esse aqui, ó, é o Kingdom Hearts, mano. Quanto que tá saindo um Kingdom Hearts desse aqui, pai? Fala pra gente. É, só os idiotas perguntam o preço, né? Só os idiotas. E o mano ali aumentou o som até a loucura, borracha. Cê é maluco. Olha só, olha só. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, ó. Outro avião na feira do rolo, fi. Cê é maluco, pai. Aí, pai, ó. Confia. Ali em Store aí, ó. Pra Mega. E outro, eu vou fazer uma live desse jogo aí em sua homenagem, cara. Em sua homenagem eu vou fazer uma live, hein, mano. É, cara aí. Me traz pra frente. Olha como é que a criança joga. Caralho. Ó, meu filho. Meu filho, cê não tá jogando T-King não, pai. Cê não tá jogando T-King não, pai. Tá emocionado. Tá rodando no Play 2 aqui, ó. Ó o dedinho, ó o dedinho, ó o dedinho. E esse dedinho aí, será que ele queima assim ou com certeza? Põe no comentário aí. Não, ele enfia no dedão e me traz pra frente. O vendedor tá emocionado ali, mano. Meio diferente, né? É, cara aí. Ó, o bug é aqui, ó. Dois pra trás, dois pra frente, dois pra trás, dois pra frente, dois pra trás, dois pra frente. Sabe que esse daí é o famoso bom da brunha? Agora aqui é a metranca infinita. Mateja aqui. E nós tamo aqui, borracha. Ó, a metralhadora aqui. É, cara aí. E outra, nós tamo aqui na pera do rolo aqui, o negócio tá estralando, ó. Ó, emoções fortes podemos sentir aqui agora, B. Cê é maluco! Ajuda nós aí, pai! Na pera do rolo a resenha aqui ao vivo, borracha. Encontramos aqui um Game Boy Plint, pai. Isso aqui, cê é louco, mano. Na caixa, zerado. Olha, vem até com os bavis. Cê sabia que existia o Game Boy Plint? Impressora? Isso aqui é impressora do Game Boy, borracha. O mundo não tá preparado pra essa conversa, mano. E ó, e tem um outro Game Boy, edição da Menininha dos Meus Sonhos, né? Põe menininha dos meus sonhos no comentário, mano. Chocobits. Chocobits? É Chocobits? É, cara, tá escrito aqui Chocobits. Só os idiotas perguntam. Quanto será que deve tá saindo uma oportunidade dessa? 1.800 reais, ó. Caramba, mano. Chocobits é o quê? É um jogo? É um anime, né? É um anime? É um anime chamado Chocobits. Não! Uma pessoa. Só a única pessoa. Pô, da hora, o que que é isso aqui? É um Game Boy Pocket. Game Boy Pocket? Versão do Famitsu. Famitsu? Isso aqui, 1.800 reais também? Só tem coisa de 1.800 reais na sua banca? Só. Tem nada assim? Tem o mais barato. Tem o mais barato. Esse aqui é o de 3.500. 3.500. Não, cara. Isso tá errado. Final Fantasy Advance? Game Boy Micro? Esse é o preço? É nada. É baratinho, pô. Baratinho. Mas assim... Mas... Faz quanto tempo que você já... Não, faz quanto tempo que você já tá aí dentro, já? Você tá dentro do metaverso, né? Não, pô. É, cara. Você já tá aí dentro, já chegou. E outra? Ô, Madruga. Discute o preço aí, pô. Ô, Madrugamer. Que que você acha? Alguém marca o Madrugamer aí, ó. Ô, Madrugamer. Fala pra gente. Quanto que custa aí, ó. Um desse aqui, ó. O próprio vendedor falou pra você consultar aí, ó. Consulta nós aí, ó. Os inscritos do Madrugamer. Marca ele aqui nos comentários aí, ó. Pra ver se vai dar certo. Confia, pai. E outra? Só tem raridade. Só tem raridade, ó. Nós estamos em cima de uma prancha de skate do Tony Hawks para Playstation 3, ó. Olha que bagulho louco, mano. Um abraço pro meu amigo Jonas aí, ó. Ele que curte Game Boy aí, ó. Esse aqui, acho que ele não tem não, hein. Um abraço pra ele. Sei que ele não vai ver esse vídeo. E esse aqui? Esse DS aqui? É um... Esse... Dá pra fazer... 1,400. 1,400. Mas o que que seria isso? Edição especial de qual jogo? Esse é um... Putz, agora o nome eu não lembro, mas... Ah, mas os inscritos vão lutar agora. Agora é... Ser Lermun. Ô, ajuda a nós aí, pai. Não é não, pai. Tá bom, tá aqui, ó. Acho que é esse cabecinho aqui, ó. Ah, esse selo aqui, ó. Taikoku. Acho que é o nome. É esse aí mesmo. Mas com... Galera, alguém conhece esse anime? Põe aí, ó. Comenta aí no comentário aí. Comenta no comentário. Foi foda. O que que vocês acham desse jogo aqui, ó? Rapaz, agora eu quero falar pra vocês, ó. Vocês conhecem esse jogo aqui, ó? Põe aí no comentário. Vocês conhecem? Esse jogo é bom? O que que vocês acham desse jogo aqui, ó? Dou,かな? Quanto que tá saindo a oportunidade dessa aqui? Setentinha. Setenta conto? Então não vale nada, né? Esse jogo que é bom mesmo é... É de 600 pra cima, né? É de 600 pra cima, né? É de 600 pra cima, né? É porque esse aqui só tem a capa bonita, é isso? Só. É, gente. Não se engane, gente. Não se engane, ó. Então tá aí, ó. Tem um joguinho de origem duvidosa aqui, ó. É, cara aí. Setenta conto. E joguinho de Play 3 tá saindo por quanto aí? Porque de monta... É por quilo aqui? Como é que é? Partiu de vinte. Vinte e quatro. Essa é rara. Eu falei brincando aqui nos de Play 2, nos de GameCube e aqui os de vinte. Não se engane, gente. É porque eu tô filmando aí. O cara tá dando essa... Mas qual que é o jogo mais raro da sua banca aqui? Tem algum? É pra ser o Resident aí. É o Resident mesmo. E o Fire Shark aí, né? É pra ser. O Fire Shark da vida. Tá certo. E o... E quanto sai um Nintendinho seu desse aqui? Tá setecentos conto. Setecentos conto? Eita peste, mano. Se pega no olho é um abraço. Aí já vai com uma Ninja Gaia daqui? Não. Gente, não se engane. É precinho de metaverso, pai. Aqui é o reset, aqui, ó. Mas não dá pra vir com a Ninja Gaia? Dá pra vir, né? Só que o limite é a sua coragem, pai. A maquininha tá aí. A maquininha tá aí, ó. Opa, a maquininha é verdadeira, ó. E nós estamos aqui, gente, ó. Feira do Rolo, ó. Tem até peixinho na Feira do Rolo. Olha que legal, ó. É, cara aí. Depois nós mostramos os peixinhos. Os peixinhos no precinho. Os peixinhos no precinho. E olha só, a Feira do Rolo tá estralando aqui, pai, ó. Vamos que vamos. Olha ali, pai, olha ali. Outro avião na Feira do Rolo. E aquele é de verdade, ó. Cê é maluco. Rapaz, o vendedor, ele tem problema. Ele tirou o negócio. Eu falei pra ele não tirar. Eita peste. Abre pra mim, por favor. Já tirou. Agora abre, né? Fazer o quê? Olha só, mano. Oportunidade linda. R$ 1.800. Tem mais algum adesivo ou só em cima? Só em cima. Só em cima. Tem o bagulho da Nintendo aqui. Da hora. Vira de frente. E vem aqui, ó. Taihokun. É isso mesmo. Taihokun o nome do... Isso é raro esse aí? Isso é raro. Isso é raro. É que de DS eu não manjo nada, né? Nem de Mega eu tô manjando muito, né? Aí vem um panfleto. Vem a canetinha. É. Vem livro. Vem cartão resposta. Vem carte. Vem manual. Vem pôster. Vem a porra toda, mano. Você é doido. Você guarda aqui, por favor? Guarda, guarda. E agora esse aqui, mano. Olha que caixa linda, mano. Aqui os caramajos dos origami, mano. Aqui, olha. Tanto é que algum borracha tentou abrir, ó. Rasgou a caixa aqui, ó. É. Esse daí tá meio bagunçado, mano. Aí esse aqui... Ah, mano. Chegou a hora de 20 conto que eu já filmei a banca toda aqui e não achei nada de 20 conto. Só de 1,800, né? Só de 1,800, né? Ah, esse aqui é 250, não é isso? Esse? É. É, é, é. O vendedor falando, puta merda, ele descobriu o golpe. Fala, fala, fala. Falei pra você tirar, fala. Falei pra você tirar o preço, fala. Não vou nem abrir, mas deixa aqui, ó. 250 Playstation 3, Assassin's Creed Revelation. E se você quer ver mais conteúdo de qualidade, uma edição bonitinha e quer que eu continue com esse trabalho, considere se tornar um membro ou então me ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser, mas isso ajuda demais o canal. Veja os últimos vídeos, os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. Nos meus다-la, vetem os dois outros 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 Obrigado.